Fala aí galerinha do YouTube, aqui é o Isaac Gamer Saldão e hoje vou trazendo um jogo diferente aqui pra vocês que é Bomber Fried. É um jogo muito massa, eu sou um bombardeiro e o objetivo é acabar com os monstros que estão aqui na nossa cidade. Esse jogo é totalmente gratuito, você pode jogar online com seus amigos ou com pessoas e, cara, é muito maneiro esse jogo. É igual Clash Royale, você pode ir aqui, eu vim aqui e combinar cartas, tá? Você pode combinar cartas. Aqui é os objetivos, ó, tem muito objetivo, ainda tem mais ilha ainda, então é muito massa esse jogo. Você pode tá baixando ele na Play Store, ele é gratuito na Play Store, então você pode tá abaixando ele. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho pra sempre receber todo o vídeo novo. E eu tô com... 10 mil contos. 10 mil não, né, porque aí é muito. Deixa assim uns 30 likes nesse vídeo, por aí. Oi, 30. É, e eu tô com a companhia do Gervais, como você pode ver aqui. Bora jogar. Bomber Pride, lá viu dois. Meu Deus. Aqui ó, tá vendo ó, bobinha? Tem que destruir e matar esses monstros que tão por aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem aranço. Tem um. Tem um. Que agora eu posso... Botar dois monstros. Cuidado. De matar. Eita, agora eu posso escondar uns quatro monstros. Que é que tem. Eita, agora eu posso escondar uns quatro monstros. Eita. Eita, agora eu posso escondar uns três monstros. Você está escondendo os meus Singles. Eita, agora eu posso escondar uns quatro monstros. Oh! Eita. A령i. Eita. Eita, agora eu posso escondar uns quatro monstros. Eu peguei a esquerda da caveira. Eu morro. Consegui! Aí, tá vendo essa portinha aqui? Essa portinha. Tá com a caveirinha. Eu estou disto com a caveira. Tá vendo essa caveirinha? Você não pode pegar ela. Tá vendo essa porta? É a saída. Olha só a boca. Hoje eu vou observar esse bloco que está se metinado. Veja qual é a chave. Achei. Eu faço. Eu pego a chave. Abre a saída como vocês estão vendo. E... Nível completo! Bate aí, Jevás! É... Ficou o final disso. É não, eu quero que se falhe. É o final. Se falhe. Não sabe, parece que não sabe nem mesmo. Deixa pra cá esse negócio. Nível 4. Nível 3. Yes, isso aí. Eu vou colchonar. É parecido, mas... É o mesmo objetivo. É, mais ou menos. Vai, vai, mata o doido. É, deu! Morreu. Mata a bomba. Bamba. Vai, morri. É, matei. Ok, acho. Ai, acho que ela está bem aqui. Mas eu não quero pegar agora. Eu quero destruir isso aqui. Cadê? Eu quero destruir isso aqui. Não, não dá nem. Não tinha aprendido. Três bombas. Agora dá pra superar. Parado. Mais poder de fogo. Parado. Olha aqui. Não... Parmí, são esses bebês. Mais vida. Eu não sei pra que é certo esse sapato. É pra correr mais ninguém. É pra correr mais ninguém. É pra correr mais ninguém. Mas vai sair daqui. Eu tiro logo para sair daqui Já fica assim Um baú Eu quero abrir esse baú Começa abrir Abri Gaitro Tua mente Oh! Um baú grátis! E carta nova! Uuuu! Está muito doido! Se eu posso... Acho que esse aqui é melhor ou esse? Esse aqui é a TNT Esse aqui é a TNT Mas esse aqui é para matar os muitos Quanto acho melhor? Não, eu vou testar Eu vou testar esse daqui primeiro É o que eu sou mais interessado Esse daqui Então bora Ah, tá ali Tá ali, tá ali Eita, agora vai limão Ganhar palha e não sei o que O que eu não falei que dá para jogar em dupla Aqui só eu Esse daqui que tem uma bombinha aqui Tá falando que tem uma bomba Isso é só ele E tá aí embaixo E tá no canto direito Não, não sei se dá Não, não sei se dá Não, eu morri Perdi, cara Como é que eu pude perder? Como é que eu pude perder, cara? Como é que eu pude perder, cara? Porque eu gosto de testar Aranhas? Não? Com certeza não Eu vou testar isso nas aranhas Eu não vou testar Eu não vou testar isso Eu não vou testar isso Boa Cuidado, eu fiz Ah, é toxico Eu vou testar isso Eu vou testar! Vou testar o aranhas oi 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 eu vou te paio e E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? E como a chave estava bem que linda ela? Que lugar pra virar O que é que ele tem? Você tem que sair pra virar O que é que ele tem que sair? O que é que ele tem que sair? Apenas um pouco de energia O que é que ele tem aqui? O que é que ele tem? Morre! Mano, eu quero ir a casa Mano, quantos tem que fazer? e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus! Difícil, eu não vou encerrar esse vídeo até o passar. Deixa eu ver aqui. Se eu não conseguir é porque... Desculpa, galera. É, tá quase não. Maldinho, pode? É, tá muito bom. O que? É, tô com a radiação. Tô com a minha unha aqui. Tô com a minha unha aqui. Maldinho, você não é a uma espécie de trama. Trata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Ficou bom! Não sabe isso? Burra que eu quero? Por isso? Ficou de? Ficou de? Ficou de? Ficou de? Ficou de? Liberei! Liberei a passagem! Não tô nem aí, vou escapar daqui, não é que doura Bate aqui demais! São 9, parceiro! Ai! Muito amante! Aqui, sai! O que é isso? Você quer abrir o bão? Não. O que falou, Bitu? Não sei. Quero testar isso. Espera aí, rapidinho. Só para eu testar isso, que eu sei que eu não testei. Deixa eu ver com um batalho. Tacaça ou não as pessoas? Quatro pessoas. Vem, tacaça ou não. A cebola. O cavalo é bom. É, não é, é? É, o cavalo é bom. Depois, vou testar isso aqui mesmo. Tá bom, não é? Deixa eu ver. É só para testar. Tá bom. Eu acho que esse vídeo está muito bom. De todos os vídeos que eu travo, ele é sempre que eu vou mais ganhar. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. E tchau!